O velho não foi para o hospital e tudo. O tadinho. Não aguento mais. A menina vai ligar para quem? Não se preocupe. Hoje eu não posso ficar sem trabalho. Vou ligar para a joelha. É uma menina de estado sobre a luta. A menina vai ligar para a joelha. A menina vai ligar para a joelha.